Oi gente! Hoje acordamos, estamos aqui preparando um cafezinho pra gente sair E hoje eu vou mostrar pra vocês O que foi, Brad? Foi na frescura E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente viaja com animais A gente tem Jujuba, Brad e Pirata, uma gatinha Pra quem não conhece, vou mostrar Este é Brad, Brad Pitch em Crenqueirinho Este menininho aqui, a gente passa a botar o pé junto dele e ele tá dando grito Este barulhinho que vocês estão ouvindo é o barulhinho do climatizador Neste horário que o sol tá bem quente aqui É impossível fazer qualquer coisa sem ele ligado Então relevem, tá? Então, Brad Agora tem Jujuba Vem cá, Jujubinha Essa é Jujuba A cachorrinha mais escandalosa que alguém já viu Eita, eita O que foi? O que foi? Mamãe apertou a garganta Mamãe apertou a garganta E ela é muito escandalosa Mas ela se diverte muito na viagem E vou mostrar pra vocês Piratinha Piratinha Eu com minha cara de sono E eu nem tô enxergando Ah, pronto Agora eu tô enxergando melhor E pirata que eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é pirata Uma gatinha de rua Que a gente adotou E a gente pensou que ela ia ter muita dificuldade pra viajar Todo dia num lugar diferente Mas ela é a única Eita mamãe Eita mamãe Ela não dá trabalho nenhum Na hora que a gente liga o carro Eu vou mostrar pra vocês Ela corre lá pro quarto E vai a viagem inteira lá Tá? Enquanto a gente cuida dos preparativos Eles estão aqui Pirata gosta muito de ficar olhando lá fora Aqui pela janela Aí aqui tem as cadeirinhas Deles que eles viajam Já já eu mostro pra vocês Como é que eu coloco cada um É hora de preparar eles Pra irem pra estrada Então eu coloco a coleirinha Jujuba tá com fome Tá comendo a comida de frio Coloco a coleirinha E coloco ele aqui Com o cinto Prendo Aqui O bread vai aqui E Jujuba Bora bebê Vai tá a coleira Pra fachiar né bebê Pera aí Bora patear mamãe Bora Bora viajar Bora E pirata Ela vai aqui Na caminha Ela gosta muito de ficar na janela Olhando o movimento Né bebê Né bebê Né bebê Né bebê Né Vamos viajar Né Pronto Vou ligar aqui o climatizador Pra não ficar quente Pra não ficar quente Pra ela Vamos lá Liga o carro Quilão O bread fica dando pressa Como quem diz Já me botou nessa cadeirinha Bora logo Fica aí Jujubinha Deitadinha Viu Já coloquei a mesa Na posição Viagem A mesa viaja Assim E vamos lá Vamos pegar a estrada Toda vez que a gente Para O bread Fica assim Aí eu tenho que tirar ele E botar pra ele Dar uma volta É bebê Quer deixar Quer deixar Eita Comprar uma água gelada Ali ou não Você não tem aqui Né Chujuba Como sempre Que é tinha Né bebê Porque é de cheio Um pouquinho Aí eu paro Vou botar água Pra eles Aí eu faço assim Ó Eu Eu Eita Meu Deus Eu Já deixo Uma aguinha Aqui Piradinha Veio ver O que é que tava acontecendo Eu deixo Uma aguinha Aqui ó Gelada Pra eles Na geladeira E quando Para Eu coloco Aí uma paradinha Eles Bebem água O bread Tá lá fora Fazendo xixi Pirata Sempre vem Dar uma espiadinha Aqui pela janela Ou no movimento E assim A gente Vai Bebem água Bradinho Aqui mais demora Pra beber água É pirata Mas também Quando ela bebe É um montão A gente tem rede Nas janelas Então é tranquilo Pra ela ficar olhando Pirata Piratinha Embebeca Eu sempre olho A temperatura Do corpo Como é que tá Se eles estão Com calor Se não estão É engraçado Que sempre que a gente Para Que vai Brad bebe água E deita aqui Fica quietinho Aí Na hora de sair Eu coloco ele Na cadeirinha De volta Depois da paradinha Vamos sair Na hora que ligou O carro Ela já veio Pra cá Jujuba E Brad Já estão Nas suas Cadeirinhas E ela Voltou Então Resumindo Tudo isso A gente Viaja Poucos Quilômetros Por dia Mesmo Com poucos Quilômetros A gente Dá uma paradinha Pra eles Fazerem O xixizinho Deles Quando a gente Precisa Viajar Uma distância Maior Aí a gente Faz mais Paradas As pessoas Sempre me Perguntam Onde é que Pirata Ela faz As necessidades Dela Fica ali Na frente Do meu banco Uma caixa De areia Nossa maior Preocupação Em trazer Pirata É que Pirata Era uma gata De rua Arisca Demais E A gente Ficou muito Preocupada Com isso Das necessidades Que ela Iria fazer No lugar Certinho Como ela Se comportaria Cada dia Estando No lugar Mas Ela 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 tem Muito Medo Da rua E Ela tem Medo De gente Então Dificilmente Ela sai Do motorhome E quando sai Eu levo Para passear Aos poucos Estou acostumando Ela com Coleira Então Ela já Aceita A coleira E uma coisa Que é muito Importante É que ela É muito Obediente Às vezes Ela está No meu colo E ela Se esperneu Um pouco Para sair E eu falo Não Não pode E ela Me atende E quando Eu tenho Que sei lá Transportar Ela de um lugar Para outro Que tem bastante Gente Eu enrolo Ela numa toalha Deixo só A cabeça De fora E ela Se sente Muito segura Assim Então Ela dá Zero trabalho Fica sempre Pelas janelas Olhando lá Fora Gosta de ficar No painel Do carro Olhando o movimento Mas o mundo Mas o mundo Ela se resume Aqui Ao motorhome Jujuba Sempre gostou De viajar Então Para Jujuba Pode viajar Dez Cem Sei lá Mil quilômetros Ela ama E Bred Ele gosta De viajar Mas na hora Que para Tem que tirar Ele da cadeirinha Eles não Ficam restritos Só aqui dentro A gente Sempre sai Para dar Uma passeadinha Com eles Jujuba Ama a praia Então eu levo Ela para a praia Ela se diverge Para caramba O prédio A gente fez Uma sacolinha Para poder Carregar ele Porque ele não gosta De andar Até porque Ele tem um probleminha Nas patas traseiras Então ele vai Na sacolinha É muito bonitinho Vou ver se eu tenho Uma foto aqui Dele na sacolinha E eu vou colocar E assim Está sendo maravilhoso Eles estão gostando Estão super adaptados E eu estou muito feliz Porque eu consegui Trazer pirata E não tive que Dar ela para alguém Sobre os outros Os outros gatos Caju e chiclete Esse sim Seu Zé Que é a pessoa Que cuida da piscina Lá de casa Ele adotou os dois Porque eles Eles muito novinhos Um ano só cada um Muito fujões Mas não dava realmente Para viajar com eles Mas eles estão Super bem cuidados E é isso A gente está adorando Viajar com eles Dá trabalho Dá gente É evidente que dá É toda uma preocupação Você tem que estar Estar com tudo atualizado Tudo atualizado Remédio de carrapato Jujuba e bread Eles usam Coleirinha também Tem que estar sempre atento Para não faltar água A comidinha deles Tudo direitinho E está funcionando Tudo super bem Eu acho que é só A questão minha De você fazer com amor E com calma Que eles terminam Se adaptando Prova disso É piratinha Que eu estou realmente Impressionada com ela Bem É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que sirva de esclarecimento Para algumas pessoas Deem muito amor Para os seus bichinhos Que com certeza Eles se adaptam A qualquer tipo de vida Clique em curtir Se você não está inscrito Ainda no canal Clica aí Se inscreve Ativa o sininho De notificação Para você ficar Por dentro De tudo o que acontece Tá bom Um beijo para vocês Olha Bread ganha Tchau Ele está aqui do lado Bread 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 É o bravo Não é brezinho É É isso gente Beijo Tchau Tchau